Hoje é dia de conhecermos o Pico do Pão de Açúcar, que fica do ladinho do Saco do Mamanguá. Está localizado em Paratimirim, no município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Esse saco possui 8 km de comprimento e 2 km de largura, e ele é comumente confundido como um fiorde tropical. E neste local foi gravado Amanhecer Parte 1. O quarto filme da Saga Crescúsculo, onde Bella e Edward passam sua lula de mel. Então, vamos saber hoje como está este local maravilhoso cenário de filme aqui em Paraty. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E já estamos chegando em Guaratinguetá pela Rodoveia Presidente Dutra, onde vamos pegar a estrada que liga a Dutra até Paraty. Do lado de São Paulo, ela se chama ST171, Rodovia Paulo Virgínio. E do lado do Rio de Janeiro, ela se chama RJ165, Estrada Paraty Cunha. Comumente chamada de Paraty Cunha, essa estrada é belíssima. Tem muita coisa para fazer aqui nessa estrada. Aqui existem visuais belíssimos, uma estrada excelente para motocar. Mas o nosso objetivo é o Saco do Mamanguá, então vamos passar rapidamente por ela. Vamos parar para tomar um café aqui no Fascinação Hotel e Café. E além do café ser maravilhoso, o preço ainda é muito melhor, muito convidativo. Vale a pena parar aqui para tomar um café. E como eu disse, essa estrada tem visuais belíssimos. Tem que tomar cuidado de moto porque é muito bonito e se puder parar para poder contemplar, contemple porque vale a pena demais. Mesmo sabendo que estamos indo para Paraty, não tem como não parar para poder curtir esse visual aqui nesse complexo da Cervejaria Caminho do Ouro e ficou muito bacana. A última vez que eu passei aqui, isso aqui tudo estava em construção e realmente ficou muito legal. Colocar essa Maria Fumaça aqui nesse café, muito maneiro, muito bacana. Vale a pena parar aqui para poder conhecer. E ainda temos uma cachoeira belíssima pelo caminho, trata-se da Cachoeira do Mato Limpo. Todo mundo que vem para cá, passa por essa estrada, tem que parar nessa cachoeira para poder tirar uma foto porque ela é muito bacana, fica na beirinha da estrada. Muito legal passar aqui na Cachoeira do Mato Limpo. E já chegamos na rodovia Rio Santos, então entramos sentido Santos até o retorno que dá acesso a Paraty Mirim e vamos entrar nele. Vamos pegar um peixe de asfalto e logo depois vamos pegar um bom peixe de estrada de chão, até que não é ruim, até chegarmos na beira do mar. Essa é a praia de Paraty Mirim, uma prainha bonitinha, limpinha. O movimento dela não é tão grande assim e é uma praia que vale muito a pena vir aqui conhecer, visitar e desfrutar aqui dessa natureza deliciosa de Paraty. Eu escolhi vir até aqui conhecer Paraty Mirim e pegar o barco lá para o saco do Mamanguá, mas essa opção também está disponível lá no cais de Paraty, que você chega lá, combina com o barqueiro, ele te leva até o saco do Mamanguá e depois te busca, dependendo do horário ou do dia que você tratar com ele. Só que eu decidi vir para Paraty Mirim, que eu não conhecia e eu vou desenrolar tudo aqui, barco, tudo. Eu vim aqui para o estacionamento Beach House, onde eu vou deixar a moto guardada por dois dias e daqui mesmo eu já consegui, no próprio estacionamento, o barco para poder me levar até o saco do Mamanguá. Já desenrolei tudo aqui, foi muito rápido, muito fácil, muito simples. Eu vou deixar vários contatos, várias dicas desse passeio aqui na descrição do vídeo. Então você acessa lá que vai ter vários contatos de pousada, de barqueiro, de tudo, para você poder tirar o máximo proveito do passeio até o saco do Mamanguá. E no caminho para a praia, para a gente poder pegar o barco, a gente se depara com essa igreja, a primeira igreja de Paraty, datada de 1720. É uma igreja pequenininha, é uma igreja assim meio caiçara, simplesinha, mas é uma igreja muito antiga e está muito bem preservada aqui em Paraty Mirim. E vale a pena você passar aqui e conhecer essa igreja belíssima. Belíssima não, simples aqui de Paraty e até mesmo assistir a uma missa, se caso estivesse acontecendo. Muito legal isso aqui, muito legal saber que tem história aqui em Paraty Mirim. Este é o interior da igreja, bem simples, uma igreja que não foi modificada desde a sua construção, ela só sofreu algumas reformas e continua original. É muita história envolvida aqui nesse local. Nesse cartaz contém algumas informações da igreja, só que ele precisa de uma reforminha, né? A prefeitura podia dar uma moral aí para poder reformar aqui, para poder apresentar melhor as informações da igreja para o turista. Já embarcamos, notem que a água está um pouco amarelada, porque no dia anterior caiu uma tempestade lá na serra e desceu muita lama do rio e pintou o mar de amarelo. Mas já já a gente vai pegar o mar com a sua cor normal. Mas notem que aqui a água está meio barrenta, normal aqui para a região de serra. Essa região belíssima aqui de Paraty Mirim. O transporte até o saco do Mamanguá de lancha não demora muito, é rapidinho. Dá um pouquinho mais de 10 minutos, mas é um passeio muito bonito. Notem a água barrenta, mas é um fenômeno normal aqui numa região onde a serra termina no mar. Muito bacana isso aqui. Aqui já adentramos o saco do Mamanguá. Notem que a água está na sua cor normal. Está meio azulada. Um azul meio esverdeado. Característico aqui da região de Paraty. E o saco do Mamanguá foi o cenário escolhido pela equipe de Amanhecer Parte 1, o quarto filme da saga Precúsculo, aonde Bella, Kristen Stewart e Edward Robert Pattinson passaram a lua de mel. E foi aqui nessa região. Essa região é muito bonita, é muito bela e o pessoal do filme teve um bom gosto. A casa também, que a gente vai conhecer mais tarde, é belíssima. Muito bom gosto desse pessoal da produção de Precúsculo. Lá em cima podemos ver o Pico do Pão de Açúcar, que é o ponto que a gente faz uma trilha, consegue subir nessa pedra e avistar todo o saco do Mamanguá, com seus 8 km de extensão e 2 km de largura. A gente vai subir lá e vai mostrar tudinho, tudinho para vocês. Então, bem-vindos ao melhor lugar do mundo, como diz essa placa aqui, do saco do Mamanguá. O melhor lugar do mundo é aqui e agora, Mamanguá, Praia do Cruzeiro. Acampamento devidamente montado. Eu escolhi ficar debaixo dessa árvore aí, que faz uma sombrinha aí para não esquentar muito a barraca durante o dia. E proteger um pouquinho durante a noite também. E já vamos dando uma olhadinha aí na área do campo. Muito grande, muito bacana. Já deixei o adesivo aqui do vlog do Gerê, a marca registrada do canal. Então, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar este vídeo. Tem muita dica nesse passeio. Essa aí é a área do campo. Aqui também tem quartos para você se hospedar. Vários e vários quartos. Vou deixar aqui a descrição todos os contatos. Ali são os banheiros. Aquela casa amarela clarinha no fundo. É a casa do dono aqui do local, do seu Orlando. E aí, mais um pouquinho da hospedagem para vocês. Acampamento montado. E já vamos seguir para a trilha. Essa aqui é o entorno aqui da entrada da trilha. E a gente já vai subindo. Porque aqui é o seguinte. A trilha lá para o pico do Pão de Açúcar, ela tem 1.500 metros de comprimento e quase 500 metros de altimetria. Então, ela é bem puxada. Não é para cardíacos. Mas, no final, a recompensa é maravilhosa. Vamos seguindo. Aqui à direita. À esquerda, ali nessa placa, fica a Casa do Prepúsculo, na Praia do Prepúsculo. E tem lugar que tem até corda para poder ajudar a gente a subir. É bem puxada a trilha. E você vai subindo, 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 subindo. Subindo muito. Subidas fortes. Muitos degraus. Muitas raízes. Muita umidade. Dentro da mata fechada. E quando a mata abrir um pouquinho. E você parar de subir. Você sabe que você já vai estar chegando. Pertinho, pertinho do pico do Pão de Açúcar. Uma outra coisa. Leva água. Porque nessa trilha aqui não tem aonde pegar água. Então, já. Fica essa dica aí para vocês. Leva bastante água. Leva um lanche para fazer lá em cima. Chegou nessa placa aqui. É o fim da trilha. Leva lanche para você fazer lá em cima. Para poder repor as energias. Porque você vai precisar. Mas o visual compensa muito. Já estamos aqui bem na base do... Do pico do Pão de Açúcar. Na pedra. Vamos dar uma olhadinha na mapa. Porque daqui. A gente já consegue. Bem assim. Sutil. Ter uma amostra. Do que a gente vai encontrar lá em cima. Essa aí é a parte virada para o mar aberto. Do saco do mamanguá. Agora vamos escalar um pouquinho aí. Escalar não. Fazer uma escalaminhada. Para chegar aqui em cima. E encontrar este visual belíssimo. Belíssimo visual. Um dos visuais mais incríveis. Um dos visuais mais incríveis. Que eu já presenciei. E olha que eu já estive lá na... Na Noruega. Na pedra do púlpito. Nem se compara. E vamos fazer um voo de drone. Vamos conhecer o tamanho dessa pedra. Olha aí o pequenininho lá em cima dela. O mar lá atrás. É fim de tarde. E a gente vai ficar. Praticamente de frente para o sol. Vai prejudicar um pouquinho as imagens. Mas mesmo assim. O visual é belíssimo. Que cena incrível. Vamos fazer um giro aí com o drone. Pela pedra. Que forma o pico do pão de açúcar. Visual incrível. Incrível, incrível, incrível. Um lugar muito lindo. A pedra é toda envolvida. Pela mata virgem. De uma serra maravilhosa. Que termina no mar. Este lugar é considerado um fiorde tropical. Único no mundo. Belíssimo. Para você, essas belíssimas imagens aqui no vlog do Gerê. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude o canal a crescer. Compartilhe este vídeo. Ajude mais pessoas a viajar melhor. Com as dicas aqui do canal. E este aqui é o cenário escolhido pela equipe de produção da Saga Crepúsculo. Para poder fazer a lua de mel dos atores principais. Adela e o Edward. Realmente, esse pessoal tem muito bom gosto. Porque o lugar é único no mundo. Lindíssimo. Muito visitado por pessoas de todo o planeta. Existem inúmeras praias aqui acessíveis por barco. O local aqui só é acessível por barco. Stand Up Paddle Kayak. É muito restrito. Não tem carros nem motos aqui. É muito bom. Muito legal. Muito tranquilo. E aí E aí E aí E aí E daqui de cima, a gente vê a casa que foi utilizada para gravar Precúsculo Amanhecer Parte 1. O Pico do Pão de Açúcar praticamente fica no fundo do quintal dessa casa belíssima aqui da região de Paraty. Uma casa de muito bom gosto. Depois de fazer trilha, vamos curtindo aqui o fim de tarde na Praia do Cruzeiro, porque a gente vai descansar, porque amanhã é dia de fazer um tour pela região e irmos lá na Praia do Crepúsculo para conhecer a casa maravilhosa onde foi gravada a lua de mel de Edward e Bella. Existe uma trilha lá em Paratimirim que você acessa lá do outro lado do Saco do Mamanguá. Essa trilha possui 1.500 metros de extensão, não sei informar a altimetria e você vai parar lá do outro lado e precisa ou pagar o barco ou alugar um caiaque ou stand-up paddle para poder atravessar para a Praia do Cruzeiro e caso você queira fazer a trilha do Pico do Pão de Açúcar e também ir lá conhecer a casa. Mas, na minha opinião, vale muito mais a pena a comodidade de você pagar o barco para poder trazer você e te levar de volta. Por causa de bagagem, essas coisas aí. E eu não sei como é que é a trilha, mas dizem que não é muito, assim, muito boa não. Mas dá para atravessar caso você queira. Esse coquetel foi criado em 1983 durante a gravação do filme Gabriela, Cravo e Canela, baseado no livro do escritor Jorge Amado. A história se passa em Ilhéus da Bahia, porém as gravações foram feitas em Paraty, pois o cenário era ideal. Em homenagem ao filme, os produtores de cachaça aqui da região criaram o licor Gabriela de Cravo e Canela, que é a base aí do alcoólica para esse drink delicioso aqui de Paraty. Jorge Amado. Se você veio a Paraty e não tomou um Jorge Amado, você não veio a Paraty. A noite aqui é bem tranquila, não tem muito o que fazer, então a gente fica admirando aqui esses fósseis aí de golfinho, de tartaruga pendurados no teto do bar. E como estou acampado, apesar de aqui ter restaurante e tudo direitinho, a grande maioria deles fecham à noite e eu aproveitei para poder fazer uma comidinha aqui, um macarrãozinho com linguiça na manteiga para poder jantar e ter uma boa noite de sono para poder me recuperar da trilha do pico do pão de açúcar. Amanheceu, então vou aproveitar que é bem cedo, vou fazer o meu café da manhã maravilhoso. Aqui na... Aqui à beira-mar, um café chique. Poder vir no saco do mamanguá e tomar um café com este cenário maravilhoso não tem preço. Aqui o sol demora um pouquinho para chegar na areia por causa das montanhas, mas o amanhecer aqui é lindíssimo. E vamos aproveitar para dar um passeio aqui por essa vila caissara aqui do Cruzeiro. Vamos conhecer um pouquinho aí da região que não tem ruas, só tem umas vielas, porque aqui não tem carros, não tem motos, não tem bicicletas, então você tem que fazer tudo a pé, mas é pequeno aqui, não é tão grande. As casas aqui, nenhuma possui muro, cerca, nada. É tudo aberto, você pode passar, circular tranquilamente, não tem problema nenhum aqui. É super de boa, local super tranquilo. Tem vários restaurantes, tem outros campings aqui também. Eu vou deixar aqui na descrição também o contato do dono desse barco aí, o Magia do Mar, que é muito bacana para você fazer um passeio por toda a região de Paraty. Você liga e trata diretamente com o dono e faz um passeio maravilhoso com amigos e família aqui pela região. Aqui no PIR, a galera desembarca também para poder fazer as trilhas e o pessoal segue aí por dentro dessa vilazinha, dessa Vila Caiçara aqui na Praia do Cruzeiro. E a gente vai andar agora por ela para poder conhecer, mostrar para vocês um pouquinho da vilazinha aqui. e já chegamos aqui no outro camping, que é o camping do PIR, que eu vou deixar o contato aqui e os preços e vou deixar também a cotação em dólar para você se atualizar caso você veja o vídeo numa outra época. E o PIR vai mostrar para a gente um pouquinho aqui do camping dele. e o PIR vai tomar bem, o PIR vai tomar chuveiro quente, sabe? Foi boa! a cozinha, cozinha, panela, tudo aí, carregado de celular ali, toda a estrutura para vocês ali do do campo e do pré-á e vamos ver aí ó o mar tranquilo aqui no saco de mamanguá a maré sobe um pouquinho esconde um pouco a farra de areia mas não tem muitas ondas o mar é bem tranquilo excelente para tomar banho e vamos andando aí por essa inguelinha que passa sobre esse rio o mar tranquilinho bem de boa e vamos andando aí pela a praia do Cruzeiro pelo vilarejo caiçada da Praia do Cruzeiro Olha a tranquilidade do lugar é muito tranquilo muito de boa e aí e as ondas aí não batem muito bem tranquilo oi e já vamos fazendo a trilha e leva até a casa da Praia do Crepúsculo aonde foi gravado amanhecer parte 1 e a gente segue pela mesma trilha do Pico do Pão de Açúcar é só que quando chega essa placa a gente entra à esquerda bom ontem depois de fazer a trilha do Pico do Pão de Açúcar que é muita subida hoje a trilha tá mais tranquila eu espero a gente vai conhecer o lugar aonde foi gravado o filme do crepúsculo a casa na beira da praia foi cenário de um dos filmes do crepúsculo a gente vai lá conhecer esse lugar agora e eu espero que essa trilha aqui seja mais tranquila porque a trilha de ontem foi hard é aquele lance dizem que para descer todo santo ajuda menos na trilha do Pico do Pão de Açúcar e lá nenhum santo te ajuda não para subir é ruim e para descer também não é muito legal não mas o visual valeu a pena o lugar é muito lindo dá para fazer uma comparação de uma viagem que eu fiz para perto do Púlpito na Noruega e aqui o saco do Mamanguá é muito mais bonito é muito é muito mais rico em natureza vegetação muito mais rico em cores então Brasil tá aí ó parabéns esse local aqui saco do Mamanguá agora ele é considerado um um fiorde tropical há controvérsias pela formação geológica e tal mas ele é considerado aí a maioria das pessoas um fiorde tropical o maior do mundo e aqui em Paraty agora deixa eu continuar na trilha aqui é mais aberto dá para a gente ver lá em cima o Pico do Pão de Açúcar nem acredito que eu tive lá em cima ontem o lugar magnífico tem que aparecer alguma coisa aqui agora né a trilha e aí e aí e aí Aqui deve ser um canil, tipo um canil aqui da propriedade. E a gente segue para cá. Será que eles trouxeram o lobisomem para a lua de mel e deixaram ele dormindo aqui, nesse lugar? Logo aqui tem uma bifurcação. A casa deve estar para lá. Vamos aqui na praia. Está pertinho da praia aqui? Estamos na reserva da Joatinga. Essa praia, depois do lance do filme, ela foi batizada como Praia do Crepúsculo. Ela tem um outro nome, mas eu não me recordo desse nome agora. Mas este aqui é a praia da casa. A gente vai, ali na frente, conhecer e saber como é que está a casa hoje e fazer uma comparação de como ela era antigamente. Vamos lá! Aqui é a entrada da casa. Parece que não pode filmar lá dentro. A casa ficou escondida. Mas, a gente sempre dá um jeitinho. Tem pessoas limpando lá. A gente dá um jeitinho. Bom, estou aqui na frente da casa onde foi filmado o filme Crepúsculo. Infelizmente, não pode entrar. Existe uma história meio estranha aí do dono da casa. Ele está em depressão e não pode entrar mais ninguém na casa. E ele fez essa mata aqui na frente. Vem muita gente de barco que passa aqui em frente à casa. E isso aí é o que elas conseguem enxergar depois que o dono plantou essa mata aí na frente. Fechando a fachada da casa. Só dá pra ver o telhado. Aí o pessoal para com o barco ali na frente, fala alguma coisa e logo vai embora porque... Realmente, o dono fechou tudo. Uma pena. Parece que antes ele alugava a casa. Parece que vandalizavam. E ele está em depressão. E ele não aluga mais, não deixa entrar, não deixa visitar. Ele tampou a casa, escondeu a casa. A gente fez um voo de drone ali. Mas, infelizmente, a gente não pode entrar lá para poder conhecer. Mas, pessoas que entram aqui, Dizem que a casa está bem diferente do filme. Eu não sou um fã da série Crepúsculo, não assisto. Mas, a casa está muito diferente daquilo que era no filme. Mas, dá pra gente fazer uma parada maneira. Que é conhecer a praia. Vamos conhecer a praia aqui, que é pequenininha, água calma. E uma praia muito bonita, muito gostosa. Vamos conhecer a praia. Então, essa pequena praia, é a praia da lua de mel de Bella e Edward. Eu não sei se eles trouxeram o lobisomem e deixaram aquele canil lá. Mas, a princípio, essa é a praia da lua de mel dos dois. Realmente, um local muito bonito. Uma prainha pequenininha. Muito bacana. Na casa, eu pedi para entrar. Não pude. Não teve jeito. Então, eu procurei respeitar. E, também, tiveram outras tomadas feitas aqui na região de Paraty. Mais, precisamente, lá no Taquari. Onde tem a cachoeira. E, depois do filme, ela também foi batizada com o nome de Crepúsculo. Teve uma gravação lá nessa cachoeira, em Taquari. Que se tornou a Cachoeira do Crepúsculo. A praia é bem pequenininha. Ela é muito particular. Muito reservada. Tem uma galera que vem aqui de caiaque e de estando na pedra. Outras pessoas vêm de barco. Vêm, visitam rapidinho. E saem. Até que ela é bem frequentada. Por ser bastante isolada e deserto. É uma praia muito bonitinha. De águas tranquilas. Águas quentinhas. Deliciosas. E fica num cenário muito bonito. Aqui no Saco do Mamanguá. As gravações aconteceram em 2011. E estamos em maio de 2023. Então tem mais ou menos aí uns 12 anos que aconteceu. E aconteceu aqui. Justamente aqui nesta praia belíssima. Aqui de Paraty. A praia do Crepúsculo. A praia famosíssima. Internacionalmente. A maré subiu um pouquinho. Mas a praia continua mais um pouquinho ali. Até aquelas pedras. Aonde ela finaliza. Então já subimos o drone. Já que a gente não pode entrar. A gente. Dá uma filmadinha de leve por cima. Vamos enquadrar o drone aí na região da casa. Mais ou menos ali pra gente. Poder ter uma noção ali por cima. Eu não vou abaixar o drone lá. Em respeito aos caseiros. Dá pra notar que tem bastante mata. Tapando ali a fachada da casa. Vamos subir mais o drone. A casa é bem grande. Quando essa casa era alugada. Na época. O valor chegava perto dos 20 mil reais. E a casa acomoda até 12 pessoas. E elas podem viver a sua própria saga. Aqui nesse cenário paradisíaco de Paraty. Essa residência luxuosa. Possui seis quartos. E tem 3.500 metros quadrados de área. Pra desfrutar aí dessa natureza maravilhosa aqui de Paraty. Vamos enquadrar a casa e vamos subir mais o drone. Pra gente poder ver como é que tá aí a situação da casa hoje. Em maio de 2023. Pode ser que futuramente isso mude. Mas em maio de 2023. Essa casa está nessa situação. E eu coloquei uma foto. Pra poder fazer a comparação de como a casa era antigamente. E como ela está agora. Na foto. A frente da casa está toda livre. E hoje está assim. Completamente fechada pela mata. Realmente não dá pra ver nada. O dono realmente quis esconder a casa. Proibiu as visitas. Não aluga mais a casa. E ele... Dizem que ele está num estado de depressão. E não quer mais se envolver com a casa. E resolveu fechar. E não mostrar mais ao público. Mas a casa está numa região belíssima. Vamos ver aí o entorno desse local aí. E a gente vê que realmente não tem nada em torno da casa. O acesso é só por bar. E essa aí é mais ou menos o que o pessoal consegue ver da fachada da casa. É esse cenário aí que dá pra ver. Sentado na sala. O pico do pão de açúcar fica praticamente nos fundos do quintal. Dessa... Dessa casa. Dessa mansão. E mais uma vez pra vocês aí. O saco do mamanguá. Com toda a sua majestade. Com toda a sua beleza. Com toda a sua natureza. A natureza aqui de Paraty. A natureza do Brasil. Realmente muito lindo esse visual. Lá é o final do saco do mamanguá. Tem duas ilhas. Que a gente pode ver ali. A ilha grande e a ilha pequena. Ali é a praia do Cruzeiro. Que fica pertinho da casa. Que fica pertinho da casa. E vamos finalizando nosso vídeo com este passeio de lancha incrível, aqui na Baía de Paratimirim. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de se inscrever no Vlog do Gerê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho